Queria saber a sua opinião sobre proteção avançada de dados do iCloud, que criptografa de ponta a ponta quase todos os dados armazenados por lá. Beleza, vamos falar aí do recurso de criptografia de ponta a ponta do iCloud. Primeiro, o que é criptografia de ponta a ponta, né? A criptografia de ponta a ponta, ela permite que a informação seja criptografada no remetente e descriptografada no destinatário. Então as mensagens do WhatsApp, por exemplo, são criptografadas de ponta a ponta. Por quê? É criptografado no seu aparelho e descriptografado no aparelho do indivíduo, utilizando para isso chaves criptográficas. Eu expliquei mais ou menos aqui, é em um corte, mas é algo muito complicado para se explicar e chega de detalhe técnico, né? Mas pensa no seguinte, você manda uma imagem, essa imagem, ela trafega pela internet de forma criptografada e só é descriptografada quando o usuário abre o aplicativo, quando o usuário lá do outro lado abre o aplicativo e lê a mensagem. Bom, a criptografia do iCloud, ela não usava a criptografia de ponta a ponta até 2023. Acredita nisso? Sendo que a criptografia de ponta a ponta já existe há mais de uma década. Então, só recentemente é que a Apple resolveu adicionar a criptografia de ponta a ponta por padrão? Não, por padrão não. Só em 2023 é que a Apple passou a oferecer opcionalmente criptografia de ponta a ponta aos seus usuários. E antes tarde do que nunca. Ótimo, maravilha. Primeiro vamos lá, não é oferecido por padrão. Primeira coisa. Segundo, que ela não criptografa todos os dados que você armazena no iCloud. E de onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não. Eu tirei isso daqui, ó. Aqui a página de suporte da Apple. Ó, visão geral da segurança de dados do iCloud. O iCloud, hoje, ele oferece dois tipos de proteção. Proteção de dados padrão. Seus dados no iCloud são criptografados e as chaves são armazenadas nos data centers da Apple. Ou seja, eles são criptografados lá no servidor da Apple. Perceba, isso aqui é por padrão, tá? Agora, se você optar pela proteção avançada que eles chamam, nesse caso, aí acontece a criptografia de ponta a ponta, tá? Só que alguns disclaimers aqui. Por que eles não colocam como padrão? Por que inconveniente? E as Big Techs, elas fazem o possível pra não tornar a vida do usuário trabalhosa. Inconveniente. Porque elas têm medo de perder os usuários para o concorrente. Então, toda melhoria que as Big Techs fazem, elas ficam nesse dilema entre oferecer segurança, mas manter a conveniência para o usuário. E eu vou te dizer, amigo, segurança e conveniência não combinam. Ou você tem o máximo de segurança que você quer, que você precisa, e abre pouco mão de conforto e conveniência. Ou continua na conveniência e no conforto. Mas abre um pouco mão de segurança. E aí o desafio é encontrar o equilíbrio. O usuário, ele pode sim encontrar o equilíbrio, sem depender das Big Techs. Sem depender da Apple. Sem depender da Google. Da Microsoft. Agora, ele vai ter que abrir pouco mão desse conforto e conveniência. Se ele quiser mais segurança, se ele não quiser ficar dependente da solução padrão que as Big Techs oferecem, ele vai ter que sair dessa caixinha. Essa caixinha é chamada zona de conforto. Confortabilidade. Ele vai ter que sair dessa. Mas veja, a Apple, ela tá dizendo isso pra você. Olha, se você quiser sair dessa caixinha, dessa zona de conforto, eu tenho uma opção aqui pra você. Não vou te oferecer por padrão, porque eu acho que você pode não gostar. Pode ser muito inconveniente pra você. Por que que é inconveniente? Eles explicam aqui, ó. Quando você utiliza este recurso de criptografia de ponta a ponta, a chamada proteção avançada de dados, seus dispositivos confiáveis, presta atenção nisso aqui, ó. Seus dispositivos confiáveis manterão acesso exclusivo às chaves de criptografia. para a maioria dos dados do iCloud, protegendo-os com o uso de criptografia de ponta a ponta. Outros dados protegidos incluem backup do iCloud, fotos, notas e outros. Ou seja, o backup também é protegido com essa criptografia de ponta a ponta. Mas é que eles dizem, ó, mas se você optar por essa opção, os dados criptografados de ponta a ponta podem ser descriptografados apenas no dispositivo confiável. Ou dispositivos, mais de um dispositivo confiável. nos quais você iniciou a sessão com o Apple ID. Vai prestando atenção nisso aqui. Ninguém mais consegue acessar seus dados criptografados de ponta a ponta, nem mesmo a Apple. E esses dados permanecem seguros, mesmo no caso de violação de dados em nuvem. Só que, se perder acesso à conta, somente você conseguirá recuperar os dados usando o código de acesso ou senha do dispositivo, o contato de recuperação ou chave reserva. Ou seja, caso o usuário, você que tem aí um Apple, não consiga recuperar aí a sua conta, não consiga acesso à sua conta, você vai precisar de outros métodos para recuperar aí o conteúdo que foi criptografado. Então, tem aqui uma inconveniência de que caso você perca o seu aparelho, por exemplo, o seu iPhone, e você não lembre mais da sua senha, do seu login e senha, enfim, você não será capaz de recuperar esses dados. Serão perdidos completamente. Bom, isso aqui é a perda de conveniência ao ter mais segurança. Mas vamos supor que você escolha aqui essa opção. Não. Eu me garanto e eu vou conseguir recuperar aqui as minhas coisas, eu vou garantir que eu consiga armazenar aí com segurança meu Apple ID, minha autenticação, minha senha de autenticação, não vou perder, eu me garanto. Será que isso é seguro ou suficiente? Veja, se você pode recuperar isso aqui mediante a um dispositivo confiável ou mediante ao código de acesso ou senha do dispositivo ou contato de recuperação, se você consegue recuperar essa senha através de outras formas, que é conveniente também, né? Isso aqui tudo é conveniência. Dar a opção do usuário recuperar facilmente esse acesso é um perigo, porque esse contato de recuperação, por exemplo, é o seu e-mail. É o e-mail associado à sua conta na iCloud. Mas veja, se a sua conta foi invadida, por exemplo, você digita seu login e senha em um aplicativo, você não sabe se é um aplicativo idôneo ou não, e aí ele rouba as credenciais utilizando um ataque que explora o WebView, por exemplo. Ou então, Safari, como tem em vários casos. Por exemplo, aqui, ó. Exemplo. Mauer rouba senhas, dados de cartões e arquivos de Mac. Dispositivos Mac. No dia 28 de 3 de 2023. Com aquela criptografia já disponível, né? Com a proteção de dados avançada já disponível pela Apple. Mesmo assim, esse Mauer, ele conseguia extrair aqui esses dados do Mac. Em versões, explorando o quê? Chips da Intel, é nessa versão aqui do macOS, Catalina, para extrair dados do iCloud. Ano passado. Recente. Outro aqui, ó. Esse aqui, ainda mais recente. Novo Mauer para Mac rouba múltiplos dados por 500 dólares por mês. Ou seja, os caras vendem Mauer lá na Dark Web, que é capaz de extrair um monte de dados criptografados aqui, inclusive. Então, veja. Se esses caras estão conseguindo extrair conteúdo do Mac, é sinal que isso aqui não está bem implementado ainda. Que este recurso, que apesar de ajudar o usuário que quer proteger mesmo de verdade a sua conta, ainda tem vetores de ataque a este método de criptografia. Aqui, ó. 10 do 7, esse recurso já estava disponível. E qual deve ser aqui o vetor de ataque? Categoria de dados e criptografia. Veja. Todos os dados que são criptografados utilizando este recurso aqui, ó, de proteção avançada de dados. Quais são os dados? Todos? Não, ó. Ó, aqui nessa coluna você vê tudo que é criptografado de ponta a ponta, né? Você vê que a maioria dos dados são criptografados de ponta a ponta. Isso no recurso avançado, se o usuário optar por utilizar proteção avançada de dados. Só que mesmo assim, em meio do iCloud, contatos e calendário não é protegido por criptografia de ponta a ponta. Por isso que eles falam a maioria dos dados, mas não todos. E o principal, por quê? O e-mail do iCloud, ele permite a recuperação de senha. Só que veja, uma vez que o e-mail não é criptografado, ele fica à mercê, ele fica visível para atacantes. E uma vez que a conta, a sua conta Apple, ela é invadida, ele consegue recuperar a chave de criptografia usando esse recurso avançado de proteção de dados. Então veja como a conveniência mantida pela Apple gera brechas de segurança que permite um atacante realizar um ataque de recuperação de recuperação de conta para extrair e recuperar os dados que, até então, para o usuário, estavam muito seguros criptografados. Mas graças a essa má implementação, visando manter a conveniência do usuário, acaba tornando esse serviço aqui, essa proteção, com falhas, com brechas, com buracos. Acaba fazendo dela deficiente justamente pelo fato de tentar manter conveniência e segurança ao mesmo tempo. Isso não é possível. Para aumentar a segurança, a Apple teria que sim, teria que educar o usuário, mas ela não tem tempo para isso. A concorrência está ali do lado e está oferecendo a mesma coisa, ou melhor, mais conveniência. a Google está oferecendo chave de acesso para facilitar a vida do usuário. E aí, como eu disse, se isso é seguro ou não, já é outra história. Então veja, essa dificuldade em equilibrar segurança com conveniência é o calcanhar de Aquiles das Big Techs. Mas isso aqui não é culpa delas, é culpa do usuário. Isso não é culpa das Big Techs, é culpa sua, que está acorrentado à conveniência, que está se ela deixa a sua vida mais trabalhosa, se ela deixa a sua vida um pouquinho mais complicada, você vai correr, você não vai querer usar mais, você vai parar de usar. Se ela reduz um pouco a sua conveniência, o seu conforto, você vai sair correndo. Então, por isso, que ela não oferece por padrão a você proteção avançada. Ela oferece por padrão a proteção que não tem criptografia de ponta a ponta. A proteção que criptografa o conteúdo apenas um servidor da Apple, que é vulnerável, em vez de criptografia de ponta a ponta por padrão, porque você, o usuário, se acostumou, se acomodou à conveniência. Então, por isso que ela não vai oferecer isso aqui por padrão a você. Ela vai oferecer de forma opcional. Ela vai estar dando um recado, para você, o usuário, que quer abrir um pouco mão de conveniência, terá o recurso mais avançado de segurança, porque eu não quero correr o risco de oferecer isso como padrão para todos os usuários e eu acabar perdendo clientes. Tocou? Então, esse é o dilema. Muito por conta, por culpa do usuário. E eu sei, eu entendo. Eu já estive no seu lugar. Eu sei como é que é. É duro a vida de ficar barganhando conveniência com segurança. Você tem outras coisas para fazer. Eu sei, eu entendo. Mas não tem que sofrer. Existe uma estratégia por trás do armazenamento seguro, da proteção de dados. Estratégia é essa que eu vou compartilhar com você na jornada de cibersegurança pessoal, que vai acontecer no finalzinho deste mês. Então, recomendo que você se inscreva. Se você quiser conhecer o método por trás das estratégias que eu utilizo e meus alunos no meu treinamento do SVD para protegerem seus dados, barganhando o mínimo de conveniência possível, é claro que quanto mais conveniência você barganha, mais seguro você ficará. e lá eu vou te explicar a estratégia por trás disso, você consegue, finalmente, ter uma vida mais segura no meio digital, navegar de forma segura online e ao mesmo tempo ter um pouco de conforto. É claro que se você prioriza mais conforto, você não terá segurança. É uma verdade inconveniente, de fato, mas é o que é. E saiba, criminosos esperam que você continue acorrentado à conveniência.